Continuando então com a nossa aula de revisão Nós temos aqui, eu peguei logo a primeira questão Depois a gente pega os mais do meio e as mais finais Que são sempre mais completas Eu tenho um plano definido por essa equação E pede-se para calcular o ponto do plano π Que tem abscissa 1 e ordenada 3 Muito bem, o plano, a gente pode desenhar ele de maneira abstrata Simplesmente, não precisa ser quadrado, pode ser um triângulo Na verdade ele não tem começo nem fim E eu vou desenhar aqui os eixos XYZ Talvez eu devesse ter desenhado esse plano um pouquinho inclinado Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar primeiro o XYZ Eu vejo que esse plano ele não é paralelo nem com X, nem com Y, nem com Z Porque o vetor normal a esse plano Eu já tiro olhando aqui para essa equação É 3, 1 e menos 1 Então certamente esse plano ele, certamente não, com certeza ele não é paralelo a nenhum dos eixos Ele vai cortar os 3 eixos Eu até posso representar esse plano por aquela equaçãozinha reduzida E o nome é essa equação, não me lembro se é a equação reduzida Que é aquela que corta esses 3 pontos Era X sobre A Mais Y sobre B Mais Z sobre C Igual a 1 Eu não estou resolvendo ainda a letra A Só estou fazendo uma análise mais ampla aqui Que vale a pena para interpretar Onde esse é o ponto A Esse é o ponto B E esse é o ponto C É fácil de verificar isso Porque aqui é A Zero E zero Porque é zero para os outros pontos Aqui é B Zero para X E zero para Z E obviamente lá em cima é zero Zero E C Então verifiquem que nesse ponto aqui onde corta o X Então eu tenho X igual a A Vai ficar A Sobre A Mais zero sobre B Mais zero sobre C Igual a 1 A sobre A é igual a 1 Faz sentido É da mesma maneira Se eu pegar os outros pontos Vai ficar B sobre B E C sobre C Então é uma equação Bastante interessante Para se ter do plano E eu posso Sair daquela e chegar nesta É só trabalhar um pouquinho matematicamente Que tal eu fazer o seguinte Escrever 3X Mais Y Menos Z Igual a 4 O próximo passo agora é dividir os dois lados por 4 Então eu vou ficar com 3 3 sobre 4X Mais 1 sobre 4Y Menos 1 sobre 4Z Igual a 1 Dividir os dois lados por 4 A igualdade se manteve Vou fazer isso agora aqui do ladinho Para ficar mais próximo ao plano Aqui eu tenho X Dividido por 4 terços Reescrevi Esse 3 quartos Mais Y Dividido por 4 sobre 1 Ou simplesmente 4 Mais Z Dividido por Menos 4 Menos 4 Igual a 1 Então Claro que ali em cima eu fiz de forma Abstrata O Z Ele passa lá embaixo Eu posso refazer de forma mais concreta Agora Esse plano Desenho aqui o Z X e o Y O X do 4 terços Bom Simplesmente eu vou fazer positivo Vou fazer ainda meio abstrato O Y no 4 4 é bem maior do que 4 terços 4 terços é quase 1 E o Z Ele está no menos 4 Então ele veio para aqui embaixo Menos 4 E o plano É esse plano aqui Eu desenhei só a parte A parte entre os eixos Claro que esse plano é infinito Muito menos Ele é um triângulo Posso no máximo dizer que ele De forma errada ainda Que ele é um quadrado infinito Desenhei o plano Esse plano naturalmente Nós já achamos o vetor normal Que é 3 para X 1 para Y E menos 1 para Z Então tem um vetorzinho aqui Eu posso desenhar aqui Ele 3 para X 1 para Y E menos 1 para Z Talvez eu consiga desenhar ele Mais ou menos assim Ele é normal A superfície E esse vetor normal Ele tem componente 3 para X 1 para Y E menos 1 para Z Faz todo sentido Ele apontar menos 1 para Z Então a gente até que conseguiu Chegar perto aí Fazer uma boa interpretação Da questão Bom Nós queremos uma coisa Bem mais fácil O ponto Do plano P Que tem a abscissa 1 E ordenada 3 Isso é muito fácil Porque nós temos aí Passado o plano Então você vai fazer 3 vezes 1 Mais Dei uma travadinha aí E a gente já vai voltar com O quadrilho O abrilho Ele certamente vai ter salvo tudo Só ter fé Olha 3 vezes 1 Apareceu Vou puxar ele para cá Olha Nada como uma pessoa com fé 3 vezes 1 Mais 3 Menos Z Menos 4 Igual a 0 Abscissa 1 Ordenada 3 Menos Z Menos 4 Igual a 0 Aqui vai ficar 3 Mais 3 Menos Z Menos 4 Igual a 0 O menos Z Eu vou passar para o lado de lá Daí eu vou ficar com Z Igual a 9 Menos 4 Que é 5 Então O ponto O ponto Que tem Abscissa 1 E ordenada 3 Tem o Z Igual a 5 Vamos tentar lembrar Qual que é o nome de Z Se X é abscissa Y é ordenada Qual que é o nome de Z Sim, Thiago? É, não é menos 9 Que dá 6, né 6 menos 4 Por que que eu falei 9, né? 6 menos Muito obrigado, Thiago 6 menos 4 Que dá 2 Muito obrigado Agora eu vou dar uma pesquisadinha Abscissa ordenada Qual será o nome Do eixo Z Não me lembro mesmo Abscissa Ordenada Eixo Cota Abscissa ordenada e cota Já apareceu sem eu pesquisar É, uma abscissa É um Aqui já apareceu X, Y, Z Vamos abrir esse desenho aqui Que me apareceu bastante Então Aqui nós temos Um desenho Eixo das cotas Melhor ainda que ao lado Eixo das cotas Eixo das abscissas E eixo das coordenadas Ficou bastante fácil Agora Para a gente lembrar Abscissa ordenada e cota Bom, qual que é o ponto O ponto X, Y Já foi dado As coordenadas em X, Y Só faltou em Z Que a gente achou Qual que é o ponto de pi Que tem abscissa 0 E cota 2 Bom, não precisava nem pesquisar Que a gente já ia por eliminação Descobrir Então Como é que você faz a segunda 3 vezes 0 Mais Y Menos 2 Menos 4 Igual a 0 E descobre o Y Não vou fazer O valor de K Para que o ponto K Pertença a pi Essa já parece Um pouquinho mais elaborada Eu vou fazer ela aqui em cima Então É só fazer 3 vezes K Mais 2 Porque o Y vale 2 Esse é o X Esse é o Y E esse é o Z Menos K menos 1 Menos 4 Igual a 0 E aí você descobre o K É uma equação Descobre o K Não preciso fazer também O ponto da abscissa 2 Cuja ordenada É o dobro da cota Ou essa aqui é mais interpretativa O ponto da abscissa 2 Então abscissa é o eixo X 3 vezes 2 Cuja ordenada é o dobro da cota Mais Y Que é 2Z É o dobro da cota Menos E Que sorte que estamos hoje O ponto da abscissa 2 Tá certo? 3 vezes 2 Cuja ordenada É o dobro da cota É o dobro da cota Tá certo? Que seria Y Mais Y Menos Z Menos 4 Igual a 0 Bom Agora você vai achar o ponto Z Com bastante facilidade Vamos achar Porque esse me parece um pouco mais elaborado 2Z Não 2Z não Porque você vai somar com aquele E vai ficar Z Z Z igual a 6 menos 4 Que dá 2 igual a menos 2 O Z é igual a menos 2 Consequentemente o Y é igual a menos 4 E o X foi dado O X era 2 Então o ponto Que pertence ao plano Vai ser 2 menos 4 e menos 2 Obviamente se você colocar 2 menos 4 e menos 2 Tudo isso aqui vai ter que dar 4 Porque 4 menos 4 é que dá 0 O valor de K Para que o plano O novo plano Não é o mesmo Agora é π1 Seja paralelo a π Essa já é uma questãozinha Muito bem elaborada Vamos verificá-la O plano π original Ele tem um vetor normal Que é 3, 1 e menos 1 O plano π1 Ele tem um vetor normal 1 Que é K Menos 4 e 4 K Menos 4 e 4 Só tem um jeito Desses planos serem paralelos Os seus vetores normais serem paralelos É natural pensar assim Eu tenho aqui um plano π1 E aqui em cima Eu tenho um plano π Aqui eu tenho um vetor n1 E aqui eu tenho um vetor normal Se os vetores normais forem paralelos Os planos são paralelos E essa é a nossa análise E como a gente vai saber Se esses vetores Eles são paralelos? Bom O produto escalar de dois vetores Ele dá 0 Quando eles são perpendiculares E o produto vetorial dá 0 Quando eles são paralelos Então eu vou fazer o produto vetorial Desses dois N Vetorial n1 E vou igualar O módulo O módulo vai dar 0 Tomar muito cuidado Então vamos fazer o módulo igual a 0 Primeiro eu faço o produto vetorial E depois eu faço o módulo N vetorial n1 É igual a I J K Claro que aqui tem que colocar a setinha em cima São vetores Vou fazer daquela forma mais simples Que é repetindo linhas Duas colunas Como vou calcular o módulo mesmo Não importa a ordem Se der negativo Não faz mal 3 1 menos 1 3 menos 3 1 positivo 3 1 menos 1 3 e 1 Isso aí Depois K Menos 4 E 4 K Menos 4 Vamos fazer um espacinho aqui do lado Igual Agora o I Vai multiplicar por 4 4 I O J O bom que para ajudar tem o K com seta e o K sem seta A gente não vai se confundir porque tem os dois Menos K J Menos 12 K Menos 4 I Menos 12 J Menos 4 I Menos 12 J Que vai multiplicar o que? 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Que deu 0 Que alegria Mais J Que vai multiplicar Menos K Menos 12 Menos 12 Mais o K Versor Que multiplica o Menos 12 Menos K Esse é o produto vetorial desses dois vetores Ainda bem que deu esse zero Só vou dar uma conferida 4 e menos 4 É isso aí mesmo Agora o módulo De N Do vetor normal ao plano π Com o vetor normal Ao plano π1 É igual a raiz quadrada De K menos 12 Menos K menos 12 Eu poderia colocar todo esse menos para fora Aí ficaria assim Menos K mais 12 Ao quadrado Mais Menos K mais 12 Fica mais fácil Ao quadrado Fica ao quadrado Elimina tudo isso aí Isso aqui vai ficar igual a raiz De 2 K mais 12 Ao quadrado Eu não vou aplicar distributiva Eu vou Simplesmente Separar em duas partes Isso aqui vai ficar raiz de 2 Vezes raiz de K mais 12 Ao quadrado Esse quadrado Eu corto com essa raiz E vai ficar raiz de 2 K mais 12 Isso aqui é o módulo do vetor normal Do plano π com o plano π1 E como esses planos são paralelos Nós queremos que eles sejam paralelos Esse módulo precisa ser igual a zero Então tudo isso aqui Igual a zero Bom Quando que tudo isso aí é igual a zero Eu não preciso fazer muita força Para descobrir que o K Precisa ser Menos 12 Para essa conta dar zero Qualquer a pergunta Encontre o valor de K Para que o plano π1 Seja paralelo a π Então eu vou ter que ter Menos 12x Menos 4y Mais 4 Menos 7 Igual a zero Esse é o plano Onde K vale Menos 12 Ana Júlia Tranquilo Bruno Filipe Tranquilo professor Tranquilo Então tá Nós fizemos o número 1 Vamos dar uma conferidinha Lá Nas respostas Sempre é bom Tem bastante exercício Vamos ter que pular Logo lá para o final Final né E aqui nós achamos K igual a menos 1 meio Ah não K aqui ó Igual a 12 K igual a menos 1 meio Era o C K igual a menos 12 Então Acertamos Vamos pegar o mais do meio Agora Porque esse Me parece que tem muito exercício Aí De repente vale a pena Pegar uns outros Aí Vamos pegar aí Você tem uns 50 Nós podemos pegar aí Lá pelo 25 Imaginei Ou 30 Pegar um pouco mais Para frente Aqui ficou legal Determinar o ângulo Entre os seguintes planos Então nós vamos pegar esse último Letra D Determinar o ângulo Entre os planos Pi 1 e Pi 2 Parece que é uma repetição Antes o ângulo era zero Porque eram paralelos E agora nós queremos achar Não forçar que sejam paralelos Foram dados dois planos O plano Pi 1 E o plano Pi 2 E eu quero saber o ângulo Entre eles Então se eu tenho dois planos Eu vou desenhar aqui Apenas uma vista Esse plano aqui Que eu estou olhando Só uma vista dele Ele tem um vetor normal Vou desenhar ele aqui Então imaginemos que esse seja O plano Pi 1 Ele tem um ângulo Um vetor normal a ele Estou fazendo o desenho 2D Aqui o vetor normal 1 Agora eu tenho um segundo plano Eu vou fazer ele cruzar Exatamente ali onde eu desenho O vetor normal Eu tenho aqui um plano Pi 2 Esse plano Pi 2 Deixa eu apagar isso aqui Que a gente sabe que é normal Não precisa estar representando E porque ele vai atrapalhar Um pouquinho o nosso desenho Ele vai Ele vai ter um outro ângulo aqui Que eu vou chamar de normal 2 E vocês concordam comigo Que esse ângulo θ Aqui entre os planos É igual a esse ângulo aqui É igual o ângulo Entre os vetores normais Ah, agora ficou legal Eu tenho Porque esse aqui Também tem 90 graus com esse Então esse θ é igual a esse Bom, se eu tenho os ângulos Entre os ângulos normais Eu tenho um ângulo entre os planos Nem achei os vetores normais ainda Bom, vamos ter que achar Aqui eu tenho uma Uma equação paramétrica do plano Como eu faço para achar os vetores normais? Eu teria que achar a equação geral do plano E a partir da paramétrica Certamente eu consigo a geral Vamos pensar como fazer isso Eu tenho que sumir com esse T Mas eu tenho T e tenho H Eu tenho que sumir com o T e com o H Talvez a melhor forma Penso eu Que seja escrever a equação vetorial Então para π1 Eu vou escrevê-la assim X, Y e Z É igual a 1, 0 e 0 Que é o primeiro ponto do plano Mais O parâmetro H Vezes o seu vetor Que aqui é 1, 1 e 1 Só vê o que está na frente do H Aqui para X é 1 Para Y é 1 E para Z é 1 1, 1 e 1 Mais o parâmetro T Que é Menos 1, 2 e 0 Menos 1, 2 e 0 Escrever a equação vetorial do plano π1 Eu tenho a equação paramétrica E aqui a equação vetorial Podem ver que como termo independente Eu tenho 1, 0 e 0 Na frente do H 1, 1 e 1 E na frente do T Menos 1, 2 e 0 Aqui eu tenho mais 0 T Menos 1, 2 e 0 Certinho Agora para o plano π2 Nós temos algo Semelhante A mesma forma Nós vamos escrever A equação vetorial Como X Y e Z Para o plano π2 Igual a um ponto inicial Que é Menos 2, 0 e 0 Mais O parâmetro H Que é Que multiplica O que vai na frente do H Então o primeiro é 0 Não tem nada O segundo é Menos 2 E o terceiro é 1 Mais um parâmetro T E aqui é 1, 0 e 1 Aparentemente Eu posso não ter visto Grandes vantagens Em ter essas equações aqui Equação Do plano 1 E do plano 2 Mas eu tenho Agora eu consigo Achar O vetor normal A esses planos Quer ver como? Vamos dar uma limpadinha aqui Professor Oi No primeiro parâmetro Do plano π2 É 2 Em vez de Menos 2 0 e 0 O π2 É É 2 Muito obrigado É 2 É 2 Não Menos 2 Valeu Eu vou encontrar Os vetores normais Agora De ambos Só lembrando que Um plano Quando eu tenho Um plano Ele é composto Por dois vetores Diretores No caso Do plano π1 Aqui eu estou fazendo O π1 Esses vetores diretores São 1 1 E 1 E Menos 1 2 E 0 Lembre-se que Esses dois Vetores Eles Eles definem Um plano E que o vetor Normal Que eu vou chamar De normal 1 Aqui Ele é dado Pelo produto Vetorial Então Primeiro eu vou achar O vetor Normal 1 Fazendo O produto Vetorial E de novo I J E K Repito Coloco O primeiro vetor 1 1 1 1 1 1 O segundo vetor Menos 1 2 E 0 E agora Força Vamos achar O vetor N1 Tentar achar Ele de maneira Um pouco mais direta O I Vale 0 I, J e K O J Começa Com Menos 1 O K Começa Com 2 Agora O Tomar um Cuidado Aqui Agora O I Começa Com 1 Quando a gente Desenha Torto É isso Que dá Agora Menos 2 Para o J Eu vou ter que fazer Isso de novo Aqui Porque ficou Meio mal Feito E eu não consigo Acompanhar Onde Estão Os riscos E a gente Fatalmente Vai errar Quando Quando não faz A coisa Se mete Vou fazer De novo Aqui Para achar O N1 Vou fazer O produto Vetorial Desses dois N1 É igual A I J K I Já fiz Um pouco Longe Mas Vou ter fé 1 1 1 1 1 1 Menos 2 Zero 1 Menos 2 É um pouquinho Mais longe Já fica organizado O I Dá 0 O J Dá 1 O K Dá Menos 2 Até que Olha A gente já errou Aqui Não Mas é 2 Positivo Por que Eu fiz Menos 2 É 2 Positivo É 1 2 Menos 1 2 E 0 Menos 1 2 E 0 Menos 1 2 E 0 Menos 1 Então O I Dá 0 O J Dá Menos 1 Bem como Estava colocado Aqui Menos 1 O K Dá 2 2 Positivo Estava colocado 2 Agora O K De novo O K De novo A gente já tinha Colocado no I O K Vai dar 1 Positivo Então Apaga Isso aqui Mais 1 O I Vai dar 2 Negativo E o J 0 Então O vetor Normal 1 Vai ser Menos 2 Menos 1 E 3 Não vou apagar Ia apagar Mas não vou Vou fazer agora O vetor Normal 2 O vetor Normal 2 Também I I J K I I IJ Não tem jeito Tem que fazer Meio espaçado Senão a gente Se perde na hora Do determinante E agora Esse vetor E esse vetor Aqui 0 Menos 2 E 1 0 menos 2 0 menos 2 e 1 0 menos 2 1, 0 e 1 1 e 0 normal 2 igual i, j e k i menos 2 j 1 k, olha, não podia ser mais 0 k, agora mais 2 j aliás, i, 0 e j, 0 eu gosto quando tem bastante 0 facilita o vetor normal 2 é menos 2 1 e 2 voltemos a nossa análise eu tenho os dois vetores normais e qual que é a vantagem disso? bom, desenha de novo imagine que você tem aqui o plano pi 1 e você tem aqui o plano pi 2 eu deveria ter desenhado com ângulos maiores e menores para que isso ficasse mais evidente vou dar uma diminuída aqui no pi 2 fazer ele assim pi 2 e esse é o ângulo teto agora eu tenho aqui o ângulo normal 1 e vou desenhar aqui o ângulo normal 2 este aqui é o mesmo ângulo teto e como eu descubro esse ângulo? pelo produto escalar pelo produto vetorial também mas eu já estou cansado de fazer produto vetorial que é mais difícil do que fazer o escalar então N1 escalar N2 é igual ao módulo de N1 módulo de N2 fiz quase um H cosseno de teto o N1 é o azulzinho vai ser 2 negativo menos 1 e 3 produto escalar com N2 N2 nós temos ele aqui menos 2 1 e 2 isso aí é o módulo de N1 o módulo de N1 é a raiz quadrada de 4 mais 1 mais 9 vezes o módulo de N2 que é a raiz quadrada de 4 mais 1 mais 4 vezes o cosseno de teto e agora não é difícil de a gente achar o cosseno de teto só vou fazer mais um passo aqui fica 2 vezes 2 4 menos 1 mais 6 igual a raiz de 9 10 14 raiz de 14 vezes raiz de 9 vezes cosseno de teto e agora você acha o teto com facilidade não vou terminar essa conta porque eu não acho necessário Cailane entendido até aí Henrique Beatriz Gabriel entendido legal eu não vou fazer porque não acho necessário tá continuar aqui o já agora já é mais matemática do que a geometria analítica em si vamos pegar um próximo exercício agora mais a frente o professor pode fazer a letra C daquele último exercício a letra C claro que sim qual que era o número você se lembra? essa aqui parece meio pegadinha mesmo nem tinha visto ela não me parece difícil mas parece pegadinha sabe típica típica de concurso público até esse tipo de questão aqui achar o ângulo entre esses dois planos é até interessante saber o que é esse Y igual a zero não parece nenhum plano vamos ver vamos ver eu vou desenhar aqui o eixo Z aqui o eixo X e aqui o eixo Y Y igual a zero é esse plano aqui porque o Y não segue para o negativo Y igual a zero é esse plano aqui é o plano XZ claro que ele pode seguir para cá ele é infinito afinal de contas é esse plano aqui e daí eu tenho outro plano aí que vai cruzar com esse plano eu quero achar o ângulo entre eles dois o problema é que não tem vetor normal aqui né Filipe sim é esse daí que coisa cara mas eu posso definir um vetor normal aqui eu posso definir eu acho que até eu consigo achar o vetor normal é que parece que é difícil né porque o vetor normal né Filipe a gente tira vou escrever aqui embaixo AX mais BY mais CZ mais um D igual a zero e o vetor normal desse plano aí ele tem componentes A, B e C e agora a pergunta é e se o vetor fosse e se o plano fosse zero X mais um Y mais zero Z mais zero igual a zero ele tem vetor normal sim o vetor normal desse plano é zero, um e zero então o vetor normal né vou escrever aqui normal 2 é igual a zero, um e zero zero para X, zero para Z mais um para Y não tem um aqui em cima e o normal 1 aqui é igual a um, dois e menos seis agora agora entendi sim agora ficou fácil né agora sim mas de fato eu também tomei um susto pô, cadê o vetor normal né olhei com mais calma ah, tem vetor normal bom então vamos seguir mais adiante às vezes é só o nervoso que a gente não acha né tá mais fácil que os outros mas a gente fica nervoso olha esse 66 bom, tinha que ser o número do capeta né 66 vamos pegar esse aqui vamos enfrentar o capeta quem tem Jesus no coração não tem medo do capeta né Felipe concorda comigo mas é sempre bom ser amigo dele também porque vai que a gente vai para o inferno é bom ter um amigo como ele não é bom ter ele lá como muito inimigo não porque se a gente for para lá e a probabilidade não é baixa né com esse teu jeitão aí né Felipe ou com o meu jeitão também né vamos lá vamos lá se a gente se encontrar lá né conselho foi dado né não podemos ser tão inimigo dele também assim eu não li a questão né parece que o bicho já está me pegando nosso problema 66 e 67 ter a equação geral do plano que contenha o ponto e a reta de dados aqui me parece até que eu tenho duas retas né então que contenha o ponto e essas e essas duas retas nos problemas 66 e 67 ter uma equação geral do plano que contenha o ponto e a reta de dados isso é isso é isso é ah entendi entendi essa reta aqui ó ela é a intersecção desses dois planos oh 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 maravilha então nos problemas 66 e 67 obter a equação do plano que contenha o ponto e a reta de dados então isso aqui de fato é uma reta mas é uma reta que foi dada pela intersecção de dois planos né é natural nós admitirmos né que se eu tenho por exemplo né vou desenhar dois planos aqui vou desenhar um plano pra lá não sou o melhor dos desenhistas mas também acho que não sou o pior né e agora vou desenhar um plano desenhar um plano assim pra cá né aqui nessa intersecção desses planos eu tenho uma reta né então eu estou representando uma reta pela intersecção de dois planos ele quer a equação do plano que contenha um ponto A o ponto A pode estar aqui longe né e que tenha essa e que contenha essa reta também ah de fato é um exercício de difícil interpretação né então eu vou desenhar ó o plano ele pode ser qualquer coisa aqui ó né mas ele tem que conter o ponto A e conter essa reta aqui também é só isso já dá mais de meia questão saber interpretar isso a equação geral do plano é ele quer a equação geral do plano né é A X mais B Y mais C Z mais D igual a zero eu tenho que descobrir A, B, C e D como eu eu sempre tenho o vetor normal que tem tudo a ver com o plano inclusive uma das equações que a gente define equações do plano é o vetor normal né escalar X menos X zero Y menos Y zero opa vírgula né só produto escalar vírgula Y menos Y zero X menos X zero igual a zero então isso quer dizer que primeiro o que é esse X menos X zero Y menos Y zero e Z menos Z zero talvez eu tenha que me lembrar disso e não só saber isso decorar vou ter que dar uma pensada nisso então se eu tenho aqui um plano qualquer que eu vou desenhar aqui desenhar um plano qualquer e aqui eu tenho o eixo Z o eixo X e o eixo Y claro que esse plano é infinito eu vou definir um ponto aqui nesse plano P zero P zero e esse ponto P zero ele tem coordenadas X zero Y zero e Z zero então o ponto P zero ele tem coordenadas X zero Y zero e Z zero eu estou garantindo que P zero é um ponto do plano agora se eu pegar um segundo ponto P aqui que eu também estou garantindo que é um ponto do plano e esse ponto tem coordenadas X Y Z se eu faço P menos P zero se eu faço P menos P zero eu vou ter o vetor X menos X zero Y menos Y zero e Z menos Z zero isso aqui é um vetor agora é um vetor um ponto menos o outro eu represento como sendo um vetor e basicamente eu digo que esse vetor produto escalar com o vetor normal posso chamar esse vetor de V V produto escalar com o vetor normal ou o contrário como eu representei lá em cima N escalar V igual a zero ou seja eu estou dizendo que A B C escalar com X menos X zero Y menos Y zero e Z menos Z zero igual a zero essa é a equação do plano não é a geral ainda mas já é um bom começo é a equação vetorial do plano A, B e C eu não conheço eu quero descobrir quero descobrir até o D que não apareceu aqui ainda professor não daria para usar o ponto A em vez de usar os pontos P e P zero exato é isso aí Tiago mesmo você já pegou a gente vai usar A, B, C que multiplica X menos o ponto P zero é o ponto A ele é o ponto A então você pegou 3, 2 3 menos 2 e menos 1 então X menos 3 Y mais 2 Z mais 1 tudo isso aqui é igual a zero isso já já me deu uma equação né eu tenho 3 incógnitas né mas já me deu já me deu uma equação eu vou continuar aqui para tentar achar a equação geral do plano se eu faço o produto escalar aqui vai ficar A X mais B Y mais C Z agora menos 3A menos 3A mais 2B mais 1C igual a zero por enquanto eu achei isso aqui da equação geral do plano de certa forma eu sei não me ajuda muito mas eu já sei quanto que é o D do plano mas eu não sei A, B e C mas já fiquei feliz já achei alguma coisa mas também só fiz uso do ponto A eu não fiz uso da reta ainda eu vou ter que achar a equação da reta porque aí eu tenho a equação de dois planos vou ter que achar a equação dessa reta aqui agora algo que é perpendicular a essa reta vai ser perpendicular ao plano não tão simples não tão simples porque uma reta uma reta pode apontar para qualquer lugar aqui tem infinitas possibilidades ah mas talvez talvez não se eu fizer um algo que venha da reta até o plano e isso me parece inteligente agora se eu se eu encontrar esse vetor um vetor distância da reta até o plano então aí eu sei eu sei que esse vetor está deitado sobre o plano eu tenho o vetor diretor da reta que está deitado sobre o plano também e eu consigo fazer o produto vetorial dos dois para ter o vetor normal aí sim aí começou a ficar interessante então primeiro vamos achar a equação da reta a equação vetorial da reta que daí eu tenho também o vetor diretor dela a equação da reta vai ser a solução da intersecção desses dois planos veja que exercício bem elaborado então eu tenho um plano aqui x mais 2y mais z menos 1 igual a 0 e eu tenho outro plano 2x mais y estou copiando aqui para ver se você vê uma iluminação para resolver esse sistema aqui de uma maneira mais simples esse é um sistema possível e indeterminado claro tem infinitas soluções talvez a melhor maneira seja mesmo resolver por matrizes aqui eu também poderia isolar z em uma e substituir na outra mas eu vou fazer da maneira tradicional 1 2 1 só pegar os coeficientes aqui 1 2 1 2 1 menos 1 e aqui eu vou colocar as respostas jogando para lá dá 1 e jogando para lá dá menos 7 o meu objetivo primeiro agora vai ser zerar esse daqui como é que eu faço para zerar esse elemento ali eu vou dizer que a linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 essas operações eu posso fazer com matrizes e a linha 1 fica do mesmo jeito 1 2 1 a linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 aqui vai dar 0 a linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 então vai ficar 1 menos 4 que vai dar menos 3 a linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 que vai dar menos 3 a linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 que vai dar menos 9 vou dividir toda a linha 2 por 3 isso vai me ajudar bastante é como eu dividir os dois lados da equação por 3 eu posso fazer isso então 1 2 1 1 agora 0 vou dividir por menos 3 1 1 e 3 agora eu não consigo zerar este porque se eu fizer conta com a linha de cima este deixa de ser 0 até consigo zerar mas não ganho nada com isso eu vou zerar este elemento aqui dizendo que a linha 1 é igual a linha 1 menos a linha 2 a linha 2 continua exatamente igual 0 1 1 3 e agora a linha 1 é igual a linha 1 menos a linha 2 aqui não muda esse menos esse vai dar 1 esse menos esse vai dar 0 esse menos esse vai dar menos 2 é o máximo que eu consigo simplificar esse sistema esse sistema ficou agora x mais y igual a menos 2 e y mais z igual a 3 máximo de simplificação só que a minha vida agora mudou bastante porque desse de baixo aqui na verdade eu tenho uma equação reduzida da reta aqui já eu já tenho uma equação reduzida da reta eu não vou eu não vou ficar dizendo que y igual a 3 menos z e jogando lá em cima agora daqui eu vou partir para o seguinte eu vou dizer que y igual a menos 2 menos x e aqui embaixo eu vou dizer que z igual a 3 menos y ó jogado ó jogado continuando eu vou dizer que x é igual a t x igual a t y é igual a menos 2 menos t e z é igual a 3 menos y y estou chegando na equação paramétrica x igual a 0 mais t y igual a menos 2 menos t e z igual a 3 mais 2 5 5 mais t da paramétrica eu chego na equação vetorial da reta né então a reta depois eu vou ter que copiar isso aqui né x y z né são os x y z começa no ponto 0 menos 2 e 5 e agora eu tenho que colocar o parâmetro e o vetor diretor da reta que é 1 menos 1 e 1 esse é o vetor diretor da reta beleza essa é a equação da reta de uma forma melhor se ela fosse fornecida né mas o exercício quer fazer nós exercitarmos então ele deu essa equação paramétrica da reta aqui como se fosse intersecção de dois planos da intersecção de dois planos nós transformamos da equação paramétrica que transformamos na equação vetorial vamos fazer um remember né nós queremos a equação de um plano que contenha essa reta r e que contenha um ponto a o que que está faltando para a equação do plano está faltando o vetor normal o vetor normal nós vamos encontrar como o produto vetorial do do vetor diretor da reta né que é 1 menos 1 e 1 já vou colocar aqui 1 menos 1 e 1 é esse cara aqui que eu pintei aqui esse é o vetor diretor da reta com o vetor distância para o ponto a não é difícil encontrar esse vetor distância né não é tão fácil né como a gente vai encontrar esse vetor distância aqui na verdade não precisaria nem ser um vetor normal né porque eu poderia fazer até um vetor que não fosse normal não precisaria nem ser exatamente a distância se eu faço o produto vetorial desse vetor aqui que não é a menor distância com esse vetor aqui também dá certo tá o produto vetorial desses aqui vai dar um vetor que sai da página fica mais fácil ainda então vamos pegar um ponto qualquer da reta né esse é um ponto qualquer da reta então um ponto vou chamar de PR para ser um ponto da reta quando T igual a 0 um ponto qualquer da reta é 0 menos 2 e 5 o ponto A eu vou ter que copiar de novo lá que eu já me esqueci eu vou dar uma espiada lá em cima qual que é o ponto A 3 menos 2 e menos 1 3 menos 2 e menos 1 esse vetor aqui que eu vou chamar de U U é igual a este menos esse 3 menos 2 menos menos 2 0 menos 1 menos 5 menos 6 vou fazer o produto escalar desse U pelo vetor produto vetorial né desse U pelo vetor diretor da reta aí eu vou encontrar um vetor que está saindo daqui agora eu faço então o produto vetorial com o vetor diretor da reta vou chamar de VR isso aqui e J bastante espaço aqui porque a gente se lembra que não tem boas lembranças quando coloca pouco espaço para calcular esse determinante tanto faz a ordem aqui do produto vetorial porque o que importa é que o vetor seja normal se ele entra ou sai da página tanto faz 3 0 menos 6 3 e 0 e o vetor diretor da reta é 1 menos 1 e 1 1 menos 1 fazer um espacinho esse produto vetorial lógico vai ser um vetor é um produto vetorial professor ali no final é J não é K ah muito obrigado J I vai dar 0 J vai dar menos 6 K menos 3 fazer a volta o K vai dar 0 o I menos 6 e o J menos 3 e o produto vetorial que vai dar o vetor normal ao plano é menos 6 menos 9 e menos 3 eu vou dividir todas as componentes por 3 para que ele fique melhorzinho de fazer conta daí eu não mudo nem o módulo nem a direção nem o sentido fica menos 2 menos 3 e menos 1 você poderia também dividir todo ele por por um número negativo daí fica 2, 3 e 1 é muito muito melhor de trabalhar bom vamos voltar para o canto de lá e eu vou eu vou inclusive nem vou olhar para isso aqui não vou fazer aqui vou passar daqui para cá vai ser mais fácil 2, 3 e 1 produto escalar com x menos 3 y mais 2 z mais 1 na verdade dá tudo na mesma fazer daqui também não muda nada porque aqui vai ficar 2x mais 3y mais 1z menos 6 mais 6 mais 1 2x mais 3y mais z mais 1 igual a 0 essa é a equação geral do plano equação geral do plano que passa pelo ponto A e contém essa reta aqui eu vou dar uma confirmada para ver se ele passa pelo ponto A 3 menos 2 e menos 1 tipo se fosse na prova 2 vezes 3 mais 3 vezes menos 2 menos 1 mais 1 igual a 0 beleza esse corto com esse deu 0 então nós chegamos no plano pelo menos passa pelo ponto A se ele passa pela reta eu tenho que pegar um ponto da reta e testar aqui também um ponto da reta nós tínhamos aqui 0 menos 2 e 5 vamos ver se ele passa pelos pontos 0 menos 2 e 5 2 vezes 0 mais 3 vezes menos 2 mais 5 mais 1 pior que passa 0 igual a 0 então essa é a equação do plano 2x mais 3y mais 1 vamos dar uma conferidinha já me esqueci da equação do plano mas quem sabe vendo ela aqui eu vou me lembrar 66 2x é essa aqui é a equação do plano então nós acertamos vamos fazer uma de distância também se bem que a gente fez na primeira aula mas vamos fazer uma de distância também problemas propostos aqui que distância mais tranquilo tem poucos até exercícios pegar essas que assustam mais achar a distância do ponto P ao plano essa aqui é mais assustadora essa aqui ainda mais calcular a distância entre os planos paralelos acho que essa é mais assustadora vamos lá será que ele vai colar vocês viram que eu copiei certinho mas o programa aqui ele adora nessa canhá é ele não copiou de novo copiou a antiga esse quadro branco agora vem é sempre assim é na segunda que ele veio na terceira calcular a distância entre os planos paralelos só faz sentido calcular a distância entre planos paralelos agora o problema é se lembrar de como calcular essa distância vamos fazer um 2D aqui fazer um 2D eu tenho o plano pi 1 e o plano pi 2 tá aí beleza a distância ela é dada sai normal e chega normal tá então esse vetor distância ele tem que ser paralelo aos vetores normal 1 e normal 2 e digo mais normal 1 e normal 2 tem que estar paralelo vamos ver se eles são paralelos mesmo normal 1 é igual a 1, 1 e 1 bom esse aqui vai ter que ser também tipo 2, 2 e 2 alguma coisa assim 2, 2 e 2 tá bom é poderia ser menos 2 menos 2 menos 2 também o que importa é que sejam proporcionais as partes em x e y do lado comecinho que a gente viu de vetores veja que usa tudo eu vou pegar um ponto qualquer aqui e um ponto qualquer desse outro ponto desse outro plano o problema é que se eu fizer esse vetor aqui ele não é o menor vetor entre os dois planos tá e como é que eu vou conseguir achar esse comprimento me parece agora já mais fácil já me deu uma luz tá já me deu uma luz e se eu pegasse um vetor unitário aqui que eu vou chamar de um chamar de un e eu faço o produto escalar desse vetor distância eu vou fazer o produto escalar desse vetor distância por un daí eu acho a distância que eu vou chamar essa distância de h de altura porque o produto escalar de um vetor por um vetor unitário dá a componente daquele vetor naquela direção isso olha se você tem dificuldade nisso você lembra o seguinte pensa num vetor como eu sempre desenho aqui com componentes 3 e 4 3 para x e 4 para y aqui na verdade ele está ao contrário 4 para x e 3 para y como é que eu faço para achar essa componente aqui multiplica ele pelo vetor unitário e então você vai ter 4 e 3 produto escalar com 1 e 0 isso aqui vai dar 4 e tem que ser unitário então vamos achar o vetor un aqui do lado é só um rascuinho uma revisãozinha depois vocês olham no vídeo o vetor unitário un eu posso pegar esse ou aquele tanto faz vão ser unitários ele vai ser 1 1 e 1 dividido por raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado raiz de 3 esse é o vetor unitário o vetor d eu não posso nem ter ideia dele ainda porque eu nem conheço esse ponto e esse ponto mas o primeiro ponto eu vou achar ele esse do plano 2 porque eu vou colocar x igual a 0 y igual a 0 e agora eu vou achar o z que corresponde o z é 5 meios 2z igual a 5 então z igual a 5 meios 0 0 e 5 meios se eu colocasse 1 e 1 será que seria melhor? seria 2 mais 2 5 menos 4 1 ia dar 1 meio não ia mudar nada agora o ponto aqui em cima eu também vou usar a mesma tática eu quero achar x igual a 0 y 0 então z vai ser 4 dois pontos quaisquer do plano esse vetor d esse vetor d ele tem componente 0 para x 0 para y e 4 menos 5 meios para z 4 menos 5 meios então vai lá 4 menos 5 meios é igual a 8 sobre 2 menos 5 sobre 2 só tirei o mínimo 8 menos 3 meios vou apagar esse rascunho aqui também bom tenho u e tenho d agora é só fazer o produto escalar vou fazer d produto escalar com o vetor unitário normal vejam que eu não usei fórmula mágica nenhuma 0 0 3 meios escalar com 1 1 e 1 tudo isso aqui sobre raiz de 3 de escalar 1 vai ser um escalar obviamente 0 mais 0 mais 3 meios 3 meios dividido por raiz de 3 que é igual a 3 dividido por 2 raiz de 3 normalmente os livros de matemática adoram racionalizar que é basicamente multiplicar por 1 para sumir com a raiz ali debaixo raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 então esses dois 3 esses dois aqui vão dar 3 que corta com o de cima e vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2 essa distância a distância entre os dois planos é raiz de 3 sobre 2 vamos ver qual exercício que era o 16 sempre dá uma conferidinha se não deu certo daí é o gabarito que está errado raiz de 3 sobre 2 está aí meus caros acho que fizemos uma boa revisão principalmente ensinando a pensar como como se faz o processo da resolução sem decorar fórmula alguma eu sugiro agora que vocês sugiro fortemente que vocês peguem os exercícios não todos mas vão tentando resolver e qualquer coisa sempre perguntem aqui no grupo daí a monitora também entra na jogada e vai tentando ajudá-los como muito tem feito fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento alguma coisa mais que eu possa ajudar hoje Luciano Tiago Henrique Gabriel Filipe todos professor sim a prova é equação geral da reta e equação geral do plano é isso? basicamente equação do plano e equação da reta sim distância é um assunto complementar né mas que também tem que ser entendido tá Luciano mas assim a parte difícil mesmo que eu vejo é equação do plano e da reta isso aí beleza então aqui são o capítulo 5, 6 e 7 né capítulo 5, 6 e 7 aqui do nosso livro que vocês têm eles à disposição aí para fazer download professor na prova pode ter alguns exercícios mais diretos sem muita interpretação eu tenho muita dificuldade nas interpretações das questões Felipe assim eu também tinha e a resposta que eu vou te dar não é a resposta que você quer ouvir tá então você vai ter que interpretar e vai ter que desenvolver na marra a a a interpretação porque nós vamos lidar com pessoas nós podemos ser muito bons de matemática mas nós vamos lidar com pessoas e a gente vai ter que interpretar às vezes até sentimento tá é é bucha mas a interpretação é fundamental tá então vai ter interpretação sim não sei que não é o que você queria ouvir mas é eu é o que eu como professor tenho que que incentivar e desenvolver em vocês também nem que seja de uma forma um pouco mais dolorida tudo bem um abração aí pra vocês então tchau tchau abraço tchau 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 tchau